É possível ter rompido o LCA e não sentir nada? Sim, algumas pessoas conseguem manter certa estabilidade do joelho, mesmo sem o ligamento cruzado anterior, que é o LCA. Mas isso não significa necessariamente que está tudo bem com o joelho. Movimentos de giro, por exemplo, não poderão ser realizados, porque não tem como o joelho se manter firme sem o LCA. Além disso, os meniscos e a cartilagem sofrem um aumento do estresse mecânico por causa da ausência do LCA, e com isso eles podem sofrer desgaste ou lesão com o passar dos meses. Desse modo, a médio ou longo prazo, você pode começar a sentir dor, inchaço e perda de mobilidade do joelho. Por isso, caso você hoje não sinta nada e opte por não fazer a cirurgia de reconstrução, do LCA, é imprescindível manter o acompanhamento com o ortopedista para a detecção precoce de lesões e alterações nos meniscos e na cartilagem. Então, se você tiver lesão do LCA mesmo que sem sintomas, faça o acompanhamento com o ortopedista. E aí